Vai começar, está começando o seu programa. Nos belos jardins de Brasília, com sua esplanada e suas largas avenidas, continua a farra dos partidos eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o registro do Estatuto e do Órgão de Direção Nacional do Partido Unidade Popular, o UP, oficializando a 33ª sigla do país. 33 partidos, isso mesmo. Mas calma que tem partido para todo mundo, afinal, mais 76 novos partidos estão na fila para serem criados. Enquanto o Aliança não sai, Bolsonaro precisa ser estudado. De manhã ele joga para a torcida. Já à tarde, ele dá um passo atrás e muda o que falou. Ele fez duras críticas ao presidente argentino e não compareceu à posse em Buenos Aires. E agora recua e convida Fernandes para vir ao Brasil. Outra coisa que recuou, através de eliminar, foi a volta dos radares nas estradas federais. A suspensão foi determinada pelo presidente Bolsonaro e, enquanto isso, no nosso quintal, é poça para todo lado. A chuva voltou e trouxe alagamentos, dores de cabeça e prejuízos para a população. Enquanto o mundo cai, os vereadores voltaram para a Câmara. Em sessão extraordinária, após análise dos documentos, ficou decidido. O pagamento será amanhã, sexta-feira, para os 90 servidores que se encontram afastados por licença. Agora, depende do prefeito. Este é o Papo Reto, eu sou o Vandri e essa é a Jovem Pan. Um bom dia para a Manduri, onde ficam os nossos transmissores. E de lá sai o som da Jovem Pan. Para Avaré, Iara, Zolambra, Paranapanema, Cerqueira, César, Piraju, Sarutaiá, Itaí, Taquarituba, Angatuba, Timburi, Óleo, Itaporanga, Anandu, Águas de Santa Bárbara, Fartura, Tejupá e também parte do norte do Paraná. Um milhão de pessoas de orelha em pé na Pan, com os olhos e ouvidos na página do Facebook Papo Reto Jovem Pan ou canal do YouTube Jovem Pan Avaré. Se inscreve e deixa seu like, hein? O zap é o 99811-1021, 99811-1021, nove horas e dois minutos, um tempinho nublado, caindo uma sereninha, um sereninho de leve, assim, para refrescar, porque aqui está calor, porque vai esquentar mesmo, porque o papo aqui hoje vai ser direto, reto, franco, porque eu tenho o Alexandre Stelling e tenho o Dr. Júnior. Começo com quem? Um bom dia para quem aí? Vamos lá, Alexandre Stelling. Bom dia, bom dia. Os dois são dois cavaleiros. Bom dia, Wander. Bom dia, professor Inácio. Bom dia, amigas e amigos da Jovem Pan. Quando a gente fala em cifras, às vezes a gente perde a noção da coisa, né? Por exemplo, falar da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, é uma coisa que a gente perde meia noção. Então, que os dinossauros se extinguiram 45 milhões de anos atrás. Para a gente que vive aí, vamos colocar, alto 80 anos, falar em 45 milhões, é uma coisa que a gente acaba perdendo a noção. Eu digo isso porque nós estamos tratando de uma cifra em relação a fundo partidário, que é uma coisa maluca. imagina, 2 bilhões de reais para gastar em campanha. Muito, né? Mas não é isso, não. É 3 bilhões e 800 milhões para os caras fazerem campanha. Quase 4. Quase 4. Meter a mão no meu bolso. É essa a sensação que eu tenho. E aí, vamos falar de outra cifra. A partir da metade do ano que vem, cheque especial, você vai pagar usando ou não? Olha que coisa. Meteram a mão no meu bolso de novo. Porque hoje a gente paga se usa. Você vai pagar uma taxa mesmo que você não use. A alegação é o seguinte, porque caiu de 12 para 8 os juros de especial. Era o maior do mundo e continua sendo o maior do mundo. Só que agora eles vão ganhar de qualquer forma. Aliás, os caras estão ganhando sempre de qualquer forma, né? Bom dia. Bom dia, Inácio Júnior. Nosso professor, nosso advogado aqui que vai dar uma aula de direito para nós hoje aqui. Vamos lá, Júnior. Bom dia. Bom dia, Wander. Bom dia, meu amigo Alexandre Stelen, o homem que cria onça no quintal. Ele falou semana passada aqui que a funcionária dele cuida da onça no quintal. Aliás, o senhor deu pano para a manga. Depois eu te conto a história. Se tiver água no fundo, deve se abusar, tem até jacaré, viu? Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Um prazer mais uma vez estar aqui com todos. O meu destaque desta manhã vai para o excelente trabalho da Polícia Militar do 53º Batalhão que prendeu os ladrões, tanto do posto do Correio de Avaré, quanto do supermercado. Teve um assalto ontem aqui em Avaré também. Imediatamente a Polícia Militar já prendeu os milicianos, né? Tanto de um roubo quanto de outro. Então, meu destaque fica com os parabéns aos integrantes do 53º Batalhão da Polícia Militar sediado em Avaré, que fez um excelente trabalho em prol da segurança de todos nós. Estavam com arma de mentirinha. O bom e velho simulacro. Então, mas é roubo do mesmo jeito, né? É roubo do mesmo jeito. A pena de um 5-7 não fala se é arma de verdade, se é arma de brinquedo e está certo. Tem que ser assim mesmo, porque o pânico que gera, o trauma que gera, para quem passou por uma situação dessa, é imensurável. Só quem passou, e eu nunca passei, mas conheço pessoas que passaram, o trauma a pessoa muitas vezes leva para a vida toda. É uma violência psicológica muito grande, mais até às vezes que a física. É uma violência psicológica muito grande, mas até às vezes que a física é uma